Oi pessoal, eu vi uma receita de bala, tipo aquela balafine e eu fiquei curiosa se dá pra gente fazer com gelatina diet porque aí vai ficar balafine sem açúcar, eu achei a ideia legal você pega uma gelatina, um envelope de gelatina sem sabor aí escolhe o sabor que você quiser, eu vou fazer com a de morango e vamos misturar aqui mistura esses dois pozinhos e agora você vai jogar 100ml de água na temperatura ambiente, não é água quente, tá? dá uma misturada e você vai deixar aqui 10 minutinhos essa gelatina hidratando bom, passaram-se os 10 minutos, você vai ver que a gelatina tá super dura já, ó eu vou colocar agora no micro-ondas por 30 segundos porque a gente quer que ela derreta bem se em 30 segundos ela estiver bem derretidinha, é o ponto certo eu vou usar essa bisnaga, mas é super opcional, só se você tiver você pode usar a colher pra ir jogando na forminha, é que a bisnaga realmente é mais fácil essas forminhas são muito lindas, essa aqui eu comprei pra fazer cubos de açúcar essa aqui eu comprei no Mercado Livre e essa eu comprei na Daiso, a de gatinho eu vou usar as duas porque eu acho que vai dar a quantidade, né? Vamos ver o próximo passo é só preencher as forminhas olha, coloquei aqui, vazou um pouquinho pros cantos, mas acho que isso não vai ter problema nenhum e deu pra fazer 6 gatinhos agora eu vou colocar essa tábua aqui na geladeira por uma hora e a gente volta pra desenformar bom, depois de uma hora de geladeira vamos ver, né? como eu falei pra vocês, é um teste eu não sei se dá certo com essa gelatina com essa gelatina diet ó, meu Deus, olha o gatinho que fofura bom, gente, o gatinho deu super certo olha, ai, gente olha isso aqui que perfeito, parece um diabinho, né? perfeito deixa eu tirar o coraçãozinho agora mas acho que vai dar certo também, né? agora basta saber se é gostosa vamos ver coraçãozinho ai, 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 ai olha mais fácil ver aqui, né? ah, não gente, olha isso aqui deixa eu provar gente é perfeita sem açúcar tô encantada amei vou tirar todas e põe uma foto aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau tchau